Fala galera, galera hoje eu estou aqui com uma ilustre visita do meu grande amigo Jó ele é família lá por longe, mas é família grande amigo Jó veio aqui participar do nosso dia a dia interagir com a gente, veio fazer uma visita, vai levando um monte de manga eu vou aproveitar Jó, manda-me fazer uma coisa, sabe o que Jó, dá um abraço para o povo, só dizer um abraço para o povo um abraço para o povo, porque nem Francisca é desse mesmo jeito, vamos plantar uma muda mas tu vai me dar um sulfona também? não, se eu vou te dar um sulfona, tu for usar carçol lá e vai te manter lá tudo, tem que ser Francisca, é Francisca que é único e um trator, quanto custa o trator? aquele trator eu gastei uns 10 mil real ah não, deixa quieto, porque eu só tenho, agora no máximo tem uns 360 na conta, tem que pagar a água, a luz e lá de planula tem que pagar a água e a luz do lado de planula, tem que pagar a água e a luz aqui de bom conselho o caso que eu comprei aqui, paguei um terço, falta o resto para pagar ainda, tem que trabalhar para pagar isso aí e ainda para comer alguma besteira aqui, que eu cheguei aqui ó, vi coisas que eu não estou acostumado a comer na planula a água linda é essa muda ó, ela já levou um skate bom, aí eu vou colocar ela no chão, que ela no chão ela vai se dar bem chega para cá Jó chega para cá Cláudio, chega para cá ô Jó pega uma inchada ali que pega, aquela inchada mais pequena se eu sou demais eu quero uma inchada, eu vou estar para cá você quer a maior ou a mais pequena? a mais pequena galera, esse ano aqui foi bem só aqui, aquele pé de manga, esse e esse o que botou de manga não está escrito no gibi não, muita gente se beneficiou esse ano né olha que sombra rico hein Cláudio, olha que a filé é isso quando eu, depois que eu informar isso daqui, que a gente vai ficar um pouco mais tranquilo né vou ajeitar, colocar umas mesas aqui, quando os amigos quiserem vir visitar, que nem Jó, que nem quiser vir visitar, mais de os amigos quiserem vir nós pegamos um peixe ali, faz uma resenha, ligar o fogo ali a gente vem trabalhando para isso cara parece um trabalhador né é bicho eu queria isso, eu tenho que inaugurar aqui velho é doido inaugurar e fazer logo é ia ser o primeiro a comer peixe do Postasal olha que benção, vem para cá vem para cá vem 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 É, machucado é? É que não Oxente, o que? Tempo O meu é uma cirurgia aqui, mas tá bom A gente vê que não quebra não, né? É Puxa, galera Vou aproveitar, vou plantar esse pé de goiaba aqui Aproveitar a presença de Jó Tu sobrou a presença boa, Jó? Não me considero muito bom de presença não, cara Se esse pé de goiaba não der Acabou, velho Sei não Mas ele vai Tudo que ponte nessa terra que dá, velho Sabe como é que é, né? Terra do nordestino Nordestino é cara de fé Se eu ter fé, consegue tudo É isso mesmo Vixe Maria, é bem rico de uma pedra aqui, Jó Tem um lajeiro, ó Mas dá certo, dá certo Galera, bem aqui é um lajeiro, ó Tá vendo? Eu vou plantar Agora, agora, vamos ver se sua presença vai ser maravilhosa Até a galera vai perceber Ó, tem uma pedra aqui Ele falou que vai plantar Se não der, ele vai colocar a culpa em cima da minha presença Mas se der, quer dizer que você é o cara Mas se der, é porque foi milagre mesmo Se der, quer dizer que tu, que tu sois testado e aprovado É um milagre Vamos ver Olha a benção aqui Olha que show cara, olha que muda linda Tem até minhoca aqui dentro, olha Ela pega pra pescar Olha, ela dá pra pescar, olha Gêmea, vixe Espanai Puxa, primeira de luxo Olha, Jó, vai dar Vai dar bom aqui, filho Vai dar mais embaixo que é melhor Segura essa muda, Jó Coisa dela não cair É, desde que eu estou forte Eu tenho que ter cuidado pra eu não cair Vai também, não cair Segura a muda, Jó Ela muda Por enquanto está tudo certo Não está falando comigo Caramba, é bem em cima da pedra mesmo A pedra é grandona, velho, ué Vai, pode colocar, Jó Eu vou por você, viu Ui, está machucado, coitado Aí você passa um pouco de pedra em cima do truco Aqui ainda vai, agora as pedras E na frente Jó Sai de pé Vou virar Deixa eu ver, eu vou embora Vou passar um ano, o outro vou ir lá Se eu voltar assim, eu quero comer goiaba Quando você voltar, vai comer goiaba Pode soltar, Jó Vou voltar de férias de novo pra cá, se Deus quiser Vai comer goiaba daqui desse pé Eu quero que sua mão é boa, filho Quero que me goiaba, eu não estou do Zé da Egito não Nem tem mais a paciência que eu tinha antes de Jó A paciência é de Jó Primeira de luxo Primeira de luxo, galera Show de bola Mais tarde eu mostro uma cor pra vocês E a passarada se ajeitando pra dormir O país O deste mundo é mesmo aqui Meu lanche é simples Mas tenho felicidade Porque veio uma zabumba Galera, eu soltei um vídeo Que eu dei uma camisa Que um rapaz O rapaz lá de Maceió Me deu uns presentes aqui Pra eu entregar a Francisca Eu entreguei a camisa Só porque eu falei no título Que Francisca estava pronto pra ir pra Paulista Aí gerou uma polêmica E um monte de gente dizendo Cara, não misture seu canal com política Cara, eu não misturei nada com política Só que o rapaz que me deu esse daqui Me deu esses presentes Esse daqui ele me deu Me deu camisa do Brasil Aí deu uma camisa do Brasil E um chapéu também Ele me deu o chapéu Mas eu dei pra Francisca Que era o kit Tanto a camisa do Brasil Quanto o chapéu Aí um monte de gente fica dizendo Não misture canal com política Não misture canal com política Cara, não é misturar canal com política É, eu peguei o presente do Cabo Me deu Fui lá Dei o presente a Francisco E nós fizemos a resenha E eu não estou nem aí com política Aliás, a política Assim, se fosse pra resolver os problemas daqui De onde a gente mora Não precisava nem Lula Não precisava nem Bolsonaro Era o pessoal daqui mesmo Se reunia E resolvia Que pra mim O que falta só aqui É só umas estradas boas Um colégio aqui Bônus, professor aí Só isso, cara É perfeito Besteirinha O pessoal não resolve os problemas Porque Porque Tudo na mão de Deus Não estou misturando nada não Com política Não Não estou misturando não Só fiz o vídeo com o Francisco E fazendo a resenha Ah, eu não sei o que é Lula Ah, eu não sei o que é Bolsonaro Cara, eu sou filho de Deus E pra mim O caminho certo Não é seguir nem Lula Nem seguir Bolsonaro O caminho certo É você fazer as coisas certas Você acolher um necessitado Isso é a cor certa Você fazer o bem Você não Não andar Tentando assim Humilhar os outros Tentar humilhar a família dos outros Pra mim Isso é o que a gente Tem que seguir Entenderam? Não tem nada de ser comunista Socialista Não tem nada não Disso daí Você tá doido Pra mim Eu desejo o bem de todo mundo Quero que todo mundo Seja feliz Não aponto pra aquele E diga Eu quero que aquele seja Amaldiçoado Não Eu quero que aquele dali Seja abençoado Mais do que os outros Não Não é assim não Pra mim Todo mundo Ficando bem Pra mim Todo mundo merece viver bem E ter a sua passagem na terra É Do jeito que Deus gosta Do jeito que Deus quer E é só o ouro Um abraço galera Fique com Deus E Nessa história Pra mim Não é nem polêmica cara Mas se o pessoal quiser polemizar Bota polêmica aí Você tá doido Um abraço galera E a visita daqui foi incrível Show Galera Eu plantei o pé de goiaba Sem adubo Mas tô colocando Adubo dos peixes É o adubo perfeito Pra dar uma safra boa Pra nós Um abraço Fiquem com Deus